Olá, pessoal, o tema da nossa aula de hoje fala sobre os cinco anos dos protestos de 2013, que mudaram parcialmente parte da legislação brasileira, mas que, ao mesmo tempo, deixou um conjunto de intenções no ar que não foram cumpridas pelo governo Dilma e pelo governo Temer até o momento atual. Então, vamos nos relembrar do que foi as manifestações de 2013 e de 2014. Primeiro, que o movimento de 2013, ele começa em São Paulo por um movimento chamado MPL, Movimento Passe Livre. O objetivo, encabeçado, sobretudo, inicialmente por estudantes, era de que os estudantes de todas as áreas, portanto, pegando desde o ensino fundamental 1 ao ensino universitário, pudessem ter lá o passe livre nos sistemas de transporte da metrópole paulista para as suas atividades culturais e para as suas atividades meramente educacionais e acadêmicas. Esse movimento, chamado de Catraca Livre, também lutava contra o aumento das passagens de ônibus, que estavam se verificando na capital do estado de São Paulo, reclamavam lá das péssimas condições de manutenção da via, sobretudo, dos ônibus paulistas, reclamavam de um trânsito caótico na cidade de São Paulo, reclamavam do amplo privilégio do transporte individual em detrimento do transporte coletivo, reclamavam do modal de transporte que historicamente foi adotado pelo Brasil, que é o modal rodoviário, que todos nós sabemos que é um modal falido para um país de dimensões continentais como o Brasil. A recente greve dos caminhoneiros mostrou isso de maneira cabal. Nós estamos falando de um modal de transporte caro, lento, poluente, com baixa capacidade de carga, altamente sujeito a acidentes e de manutenção de via muito cara. A solução para o Brasil no transporte de massa seria o transporte ferroviário e hidroviário. E, portanto, houve grandes manifestações em São Paulo, lutando por essa mudança de política pública em relação ao passe livre para os estudantes, contra o aumento das passagens de ônibus e por uma grande mudança no sistema de transporte em São Paulo. A grande questão é que, no momento dessas manifestações, o Brasil também passava por um momento muito delicado, sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista econômico. Sob o ponto de vista político, nós tínhamos saído, pouco tempo antes, do escândalo do Mensalão. Vamos nos lembrar. O escândalo do Mensalão teve lá a acusação do atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, de que o Partido dos Trabalhadores pagava, através lá de desvio de dinheiro de obra pública, de superfaturamento, de aditamento de contrato, de propina de contrato, pagava a base aliada do governo, da qual o próprio PTB fazia parte, isso é muito importante que se diga, e o próprio Roberto Jefferson tenha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de oito anos de cadeia, porque embolsou quatro milhões de reais dentro do esquema, sem justificar sobre onde esse dinheiro foi parar. Na verdade, a gente precisa dizer de maneira muito clara que o Roberto Jefferson só coloca a boca no trombone quando o seu aliado, que era diretor dos Correios, foi preso, flagrado num esquema de corrupção dentro da estatal. Esse diretor era uma indicação direta do Roberto Jefferson e do próprio PTB, e a Polícia Federal deixou vazar as gravações desse diretor, liderado pelo PTB, recebendo propina, num esquema de favorecimento de fornecedores dentro dos Correios, que, aliás, é uma das causas dos graves problemas que os Correios vêm passando até o momento atual. A sua gestão, comandada por um esquema político dentro das estatais, que se locupletam do poder, em vez de ter uma administração profissional formada, sobretudo, por servidores de carreira contratados pela empresa. Bom, quando a Polícia Federal vaza o vídeo do indicado lá do PTB para a diretoria, que, segundo denúncias, amealhava, inclusive, propina que abastecia os cofres do próprio PTB e da figura do Roberto Jefferson, ele resolve, então, botar a boca no trombone e dizer que, na verdade, esse esquema era um esquema muito maior, era um esquema patrocinado pelo PT para pagar políticos para que esses votassem de acordo com os interesses da base aliada. Lembrando que Roberto Jefferson vai indicar lá o então ministro-chefe da Casa Civil, do governo petista, como o responsável por articular esse esquema de pagamento. O resultado é que Roberto Jefferson é deposto lá da Câmara dos Deputados, permanece como presidente do PTB. Nós tivemos o ministro da Casa Civil, José Dirceu, também perdendo o cargo de parlamentar. Ambos responderam diante do Supremo Tribunal Federal e foram condenados dentro do esquema do Mensalão. Não só eles, mas uma série de outros políticos, envolvendo aí o PTB, o Partido Progressista, o PMDB, atualmente MDB, e o próprio Partido dos Trabalhadores. Na sequência, um escândalo ainda maior que tem desdobramento no momento atual, que é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que mostrou um grande esquema de corrupção liderado pelos três partidos da base aliada. O Partido Progressista, o PMDB, atual MDB, e o Partido dos Trabalhadores, que indicavam lá pessoas para a diretoria da Petrobras. Esses diretores tinham uma função clara, que era garantir o funcionamento de um cartel de empresas de empreiteiras, comandadas pela Odebrecht, mas envolvendo a OAS, a Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão, a Galvão Engenharia, a UTC, a Carioca Engenharia e por aí vai, com desdobramento para tudo quanto é lado. Esse cartel havia montado um esquema para fraudar as licitações da Petrobras com a anuência da diretoria da Petrobras e com o conhecimento dos partidos políticos e dos principais políticos brasileiros. E aí, esse esquema teria abastecido o Caixa 2 dos partidos, serviu de pagamento de propina para a própria diretoria da Petrobras e pagamento de propina para altos dirigentes políticos do país. Por enquanto, nós temos denunciados e alguns já julgados a própria figura do presidente Lula, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Tivemos pessoas envolvidas aí como o próprio ex-ministro da Economia durante o governo Lula. Tivemos aí pessoas como José Serra, do PSDB, denunciado. O próprio Aécio Neves, que também participou do esquema. Tivemos aí políticos de praticamente todos os grandes partidos brasileiros envolvendo o Democratas de Agrippino Maia, que acabou de se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. Temos denúncia e pedido de investigação contra o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Carioca, pelo Democratas. Nós tivemos o próprio presidente do Senado, Eunício de Oliveira, também denunciado. Algumas das figuras políticas aí mais importantes do PT, do PSDB, do Democratas, do PTB, do Partido Progressista e de outros aí como o PSD, do Gilberto Kassab. Dentro desse contexto inteiro, havia uma revolta, e essa revolta permanece no momento atual, da população brasileira contra um grande esquema de corrupção que se montou entre esses países para lesar o país em todas as esferas que se pudesse admirar. Só no esquema do Sérgio Cabral, do MDB do Rio de Janeiro, segundo os procuradores da Operação Lava Jato, se movimentou mais de 500 milhões de reais num esquema de propina. Por um outro lado, há denúncias para todos os lados que você possa imaginar. Então, qual é a grande questão? O ambiente político era um ambiente político muito adverso, a população muito insatisfeita com os casos de corrupção que se mostravam cada vez mais evidentes no cenário nacional e que não poupava ninguém. Praticamente todos os grandes partidos políticos, repito, PT, PSDB, PSD, Partido Progressista, PMDB, atual MDB, e outros, como o PTB de Roberto Jefferson, sempre envolvidos com a mesma história de corrupção. Óbvio que todos alegam inocência, a maioria diz que não cometeu absolutamente nada, talvez quem tenha cometido tenha sido eu e você. Porque se todos são inocentes, o culpado talvez sejamos nós, cidadãos brasileiros. A grande questão é que, além da questão no âmbito político, nós tínhamos um grave problema de cunho econômico. O Brasil foi fortemente atingido pela crise econômica mundial em 2009. Em 2010, o presidente Lula manteve uma política fiscal expansionista, aumentando o gasto público e diminuindo a tributação. A economia reagiu com um crescimento de 7,5%, porém, a inflação dava as caras de volta. A presidente Dilma estava tentando manter o crescimento econômico, diminuindo a taxa básica de juros e mantendo a política fiscal expansionista, mas a economia brasileira vinha claramente numa trajetória de derrocada, com queda da atividade econômica, possivelmente, no futuro, sinalizando um descontrole inflacionário e sinalizando também a volta do desemprego. Dentro de um cenário, então, ético, político e econômico extremamente adverso, aquilo que era manifestação lá, sobre a questão do movimento passe-livre, se transformou em grandes manifestações de cunho nacional, com a presença de milhares de pessoas nas ruas brasileiras, branindo aí a sua indignação contra a classe política brasileira e exigindo mudanças dramáticas na sociedade, na economia, na política e nas políticas públicas do nosso país. Aquilo que nasce com o movimento passe-livre passa a ser uma reivindicação pelo fim da corrupção, por investimentos mais fortes em saúde, educação e segurança pública, por uma mudança de ética na política, pelo fim do foro privilegiado, por políticas de combate à corrupção, de maneira sistêmica e não episódica, e por aí vai. Essas manifestações tiveram o ápice em grandes confrontos entre a população civil e as forças de segurança do Estado, sobretudo as forças policiais, houve depredamento de patrimônio público, de patrimônio particular, houve a presença, inclusive, de grupos mais radicais, como o grupo Black Bloc, e a pauta foi uma pauta estendida. Como era mais ou menos esperado, quando a pauta se alarga e quando as manifestações do grupo do Black Bloc atinjam algum grau de violência, isso dá um argumento para setores mais conservadores da sociedade brasileira quererem colocar fim a esse movimento. E, ao mesmo tempo, houve uma natural desmobilização da população brasileira ao longo do tempo histórico. Algumas pautas o Brasil conseguiu avançar, como, por exemplo, a lei de delação, que foi muito importante durante toda a Operação Lava Jato. A possibilidade da delação premiada é que tem permitido o avanço da Operação Lava Jato, onde os devalatores contam o que sabem, tentam provar o que sabem e, em contrapartida, recebem lá uma penalidade menor, uma atenuação da sua penalidade. Por um outro lado, foi colocado o fim do voto secreto em algumas votações do Parlamento brasileiro. Isso também é um avanço muito significativo. Um outro avanço é que o brasileiro, de fato, passou a se interessar mais pela política, falar mais de política, debater mais o campo político. Então, num certo sentido, há uma politização um pouco maior da sociedade brasileira, mas nós tivemos aí praticamente apenas essas vitórias. Todo o demais permanece absolutamente como está. Não houve nenhuma modificação sensível da saúde pública brasileira, da segurança pública, da educação. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós, aqui da LAConcursos, nós preparamos um supercurso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras da LAConcursos grátis, então, convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da LAConcursos. Vem comigo. Então, nós, aqui da LAConcursos, fizemos um supercurso online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós temos dois cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de Assistente Administrativo de Fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento, apenas 10 parcelas de R$ 20,00. Você tem aí 100 dias de acesso. Um curso supercompetitivo, na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, economista, advogado e assim por diante. Só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimento gerais. Língua portuguesa e conhecimento gerais por apenas R$ 100,00. É isso mesmo. E esses R$ 100,00 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na LAConcursos. Bacana? Gente, curso aprovado. Pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado. Já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo. Graças a Deus. E se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo, o senhor falou para a gente do curso online grátis. Então, se você quiser assistir aulas grátis aqui da LAConcursos, curso grátis de sete dias inteiros, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso, você vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa, se inscrever no canal, dar uma curtida no vídeo, dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo, e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, e você vai ter que colocar este código promocional, a FAP YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de sete dias grátis aí, aulas inteiras, aulas top de linha para vocês. Pode ter certeza disso. Bacana? Então, é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na LAConcursos. estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da MAPA 2018 e 2019. Forte abraço. Tchau.